Você sabe por que isso está acontecendo? Porque nós estamos vivendo períodos diferentes do nosso ordenamento jurídico? Porque nós estamos num estado de exceção. Só que esse estado de exceção não foi proclamado por quem tem o direito legal de fazê-lo, que seria o presidente com a aprovação dessa casa, com a aprovação do Congresso. As medidas autoritárias que são tomadas e observadas por todos nós, são feitas e justificadas porque nós estamos em tempos estranhos, nós estamos em tempos anormais. Um ministro da Suprema Corte não tem autorização legal nem judicial e muito menos do povo brasileiro para declarar estado de exceção. É necessário que as instituições voltem a funcionar e essa casa, senadores da República, que eu admiro e eu respeito, Vossas Excelências, pela coragem que os senhores têm demonstrado. O Senado da República é a casa que o constitucionalista, em 1988, confiou que, em caso de necessidade, se levantaria. Então é necessário a sociedade, a população. Eu espero que os senhores se levantem, porque a Constituição garante a Vossas Excelências não esse direito, mas esse dever. Portanto, a todas as pessoas que no Estado Democrático de Direito, que juram acreditar, estar, estarem, saibam que hoje é com a gente. Amanhã eu não sei. Hoje vocês estão acreditando que a mais alta corte desse país tem um lado. Escolheu um lado e é o lado de vocês. Vocês acreditam nisso? É bizarro falar isso em voz alta. Olha, a nossa Suprema Corte está nos protegendo do nosso lado. Vocês entendem o quanto isso é absurdo? Identificar isso, apoiar isso, em nome de conivência política? Que é o que o nosso Congresso, como um todo, está fazendo?